Fala aí, Nassas do Celeste, beleza? Aqui que eu vos falo, sou o meu Jau Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Ardivinas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, pessoal, vambora falar sobre o Cruzeiro e Palmeiras, ou Cruzeiro e Varmeiras, né, que teve o gol anulado e o Cabuloso perdeu aí, né, pra... do Palmeiras lá em São Paulo, né, jogo roubado, né, um... uma vergonha, né, pro VAR brasileiro, né, e os caras lá ainda ficaram falando, porra Ah, muito bem anulado aquele gol lá, né, vocês tão vendo o lance aí, eu vou tentar colocar É... porque, pelo amor de Deus, né, cara, isso aqui é... é assim, mano, os caras é muito complicado você jogar, né, porque você tem que bater lá, né, no Palmeiras, você tem que ganhar da arbitragem e, tipo, o cara usando o critério muda, né, e não tem coerência O árbitro não foi homem o suficiente pra pintar aquele jogo, né, e não é a primeira vez que ele faz isso, é o segundo jogo dele contra Palmeiras e outro time, no Allianz Parque que ele erra, né, e ele não teve pulso firme, né, e o árbitro do VAR lá, outro bundão, né, que... tinha até simulado uma falta uma vez, quando ele era árbitro de campo, ele simulou uma falta contra o jogador, tipo assim, ele simulou uma agressão, na verdade, né, ele falou que o jogador tinha agredido ele, aí ele caiu no chão e começou a rolar igual uma... pô, o que que eu vou falar, né, pelo amor de Deus, isso aí é uma vergonha pro futebol brasileiro, a gente sabe que, é, tipo, aqui já é difícil, né, é... Palmeiras é... é favorecido direto, cara, Palmeiras é favorecido esquisito, né, ah, mas o jogo terminou 2x0, velho, que 2x0 tava 1x0 lá, era gol que podia mudar a história do jogo, segundo tempo ali, no fim do primeiro tempo, segundo tempo ali o cruzeiro já mudou, ele mandou no jogo o segundo tempo inteiro, só deu cruzeiro, né, e aí a galera veio falar que, pelo amor de Deus, tá chorando, pô, isso aqui não é assim também não, né, mano, o jogo cruzeiro-Palmeiras é jogo difícil, né, se não tem influência extra-campo, né, é um, é jogo, tipo, é empate ou qualquer um dos dois podem ganhar, né, mas aí você tem que jogar contra a arbitragem e você tem que jogar contra um time forte que é o Palmeiras, velho, isso aí sim é impossível, né, galera, é, antes de continuarmos, quero pedir pra você deixar o like se gostar, se não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários do vídeo, porque, né, o cruzeiro ontem criou pouca jogada de perigo, perdeu por 2x0 pro Palmeiras nesse sábado, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 18ª rodada do Brasileirão, o resultado poderia ter sido diferente se a Raposa não tivesse tido um gol anulado de forma polêmica ainda no fim do primeiro tempo. O vice-líder agora, Palmeiras, balançou a rede com o ataca de Fraco Lopes, né, que é fraco, né, o Fraco Lopes, mano, não me, não me entra que ele é bom assim, ah, artilheiro do Palmeiras, mano, mano, quebra o galho, né, vocês viram o gol que ele perdeu, né, o cara não sabe, é, tipo, fazer gol dentro da pequena área e faz um gol daquele lá cagado, né, é, e aquilo lá, tipo, ah, o Cássio falhou, mano, eu acho que não, sabe, porque, tipo assim, quem joga bola, vê o cara, pega ali, você pensa, vai ver um chute cruzado, é claro que, pô, um goleiro do nível do Cássio, né, estão em condições, mas, é, erro de, pra mim, o William, o João Marcelo, né, que, pô, pelo amor de Deus ali, eles deram muito espaço e o William errou aquele passo na saída ali, né, é, a equipa o East oscilou durante o jogo, principalmente na etapa final, mas manteve a visibilidade como mandante, né, a decisão do árbitro, David Oliveira Lacerda, de anular o gol, indignou os jogadores do Cruzeiro, que reclamaram bastante no gramado, e o, o gol havia sido marcado pelo volante Lucas Silva, é, e assim, galera, com a vitória, o Palmeiras subiu pro, pra segunda colocação e alcançou a marca de 36 pontos, a equipe treinada por Abel Ferreira venceu 11 jogos, empatou 3, perdeu outros 3 até aqui, já o Cruzeiro permaneceu em sexto lugar com 29 pontos, e o time se lá tem 9 vitórias, 2 empates, 6 derrotas no Brasileirão, lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a menos que o Palmeiras, a Raposa tem uma partida a menos, devido às engentes do Rio Grande do Sul, que fizeram um confronto com o Internacional ser adiado indefinidamente, né, ou seja, não sabe nem quando vai ser, e assim, galera, é, o Cruzeiro foi prejudicado na partida, né, a gente teve até aí o Romero, né, que, e, ganhou lá, em um cartão amarelo, e tá fora agora, da partida contra, o time aí do Juventude, na quarta, né, e assim, mano, a gente vai agora tentar construir aí, recuperar a semana, contra o Juventude no Mineirão, né, tomara que o Cruzeiro consiga aí fazer um bom resultado, segue com os 3 pontos, né, pra ficar ali no bolo, né, agora hoje a gente deve sair do G6, né, o Fortaleza deve ultrapassar o Cruzeiro, né, e o Fortaleza tem o mesmo número de jogos do Cruzeiro, viu, galera, eles também tem um jogo a menos aí, então, tipo assim, hoje eles empatam em jogos, né, com o Cruzeiro, e se eles vencerem, eles passam, né, então, o Cruzeiro saindo aí do G6, né, porque, pô, pegar o Palmeiras, mas aí deixa lá no Mineirão, né, outra história, o Cruzeiro tem que devolver esses 3 pontos, quem sabe até lá o fim do Brasileirão, com os reforços de titulares, né, todo mundo ali voltando, o Dineno, que já deve voltar contra o Juventude, o Wallace, que já deve estrear, né, todo mundo ali pegando ritmo de jogo, vai ser importante, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau.